Música Uma Louca Tempestade, Diana Catolina, a voz da luna, Selma Raminelli. Agora eu vou viver, eu quero sair de manhã, eu quero seguir a estrela, eu quero sentir o vento pela pele, o pensamento me fará, uma louca tempestade. Música Quero ser uma tarde viz, quero que a chuva corra sobre o ió, o rio que voa só em mim, as águas que me querem levar tão longe, tão longe que me façam esquecer de ti. Música Eu quero sair de manhã, eu quero sentir a estrela, eu quero sentir o vento pela pele, o pensamento me fará, uma louca tempestade. Música Eu quero uma lua plena, eu quero sentir a noite, eu quero olhar as luzes que teus olhos não me entendem, deixa eu ver, agora eu vou viver. Música Quero ser uma tarde viz, quero que a chuva corra sobre o ió, o rio que voa só em mim, as águas que me querem levar tão longe. Música Tão longe que me façam esquecer de ti. Música Música Tão longe que me façam esquecer de ti. Música Música Música